Música Estamos na trilha da pousada Rio Túnel Muitas aventuras com a família Valeu mãe Obrigada sogrinha Obrigada por proporcionar Esse vídeo só pode ser feito com guia Aqui na pousada Rio Túnel Eles indicam o guia para levar a gente Só com guia galera Música 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 É vídeo? E aí galera O que eu pedo? Passo curto, com segurança, bem de boa Até a minha frente, a minha frente você me pede E aí galera E aí E aí E aí E aí E aí É assim que passa Dá um tchauzinho Tchau 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 E aí galera Muito frio Tchau 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 Música Música